Olá Trader, tudo bom? Marcos Massuda e a aula de hoje é a análise de trade. Hoje o Nintz lateral, mas o lateral um pouquinho mais longo. Ele bateu da primeira banda de baixo para a primeira banda de cima de VWAP. Então, movimentações de 700 até 900 pontos de ida e volta. Zig-zagueou das 10h ao meio-dia. Deu algumas oportunidades de compra por pullback e também por cruzamento de média. Já o dólar bem lateralizado quase que nem alcançou as bandas, as primeiras bandas. Então, é um mercado mais lateralizado na parte da manhã, entradas por retorno à média móvel. Depois o preço ficou mais lateral com poucas oportunidades no dólar. E na dica de hoje, a sexta parte da saga leitura de candlestick. Cada vez mais confiável e mais robusto. Na aula de hoje vamos colocar dois indicadores. Estocástico lento e MAC de histograma. Indicadores osciladores para ajudar a esticar essa operação, ok? E também no gatilho de entrada, mais uma ferramenta que vai ajudar no gatilho de entrada na confirmação. Vamos trabalhar com duas telas. Aquele gráfico de 15 minutos, aquele gráfico de 5 minutos e vamos colocar um indicador em cada tela. Estamos aqui no mini índice do gráfico de 5 minutos. Olha aqui, o preço hoje amanheceu bem lateralizado. A partir aqui das 10h da manhã começou um movimento. Ele deu essa primeira subida aqui de quase 800 pontos. Depois desceu aqui até as 11h45, mais mil pontos. Aí subiu rapidamente, deixou um baita pavio ali de mil pontos, 15 minutos. E depois voltou um pouquinho mais lento. 40 minutos voltou mil pontos. A partir do meio dia, 40% já ficou zigue-zagueando entre a VWAP e a primeira banda. Mas quando o preço fica andando, né? Entre a primeira banda de cima e a primeira banda de baixo, nesses movimentos. Movimento de 700, 900 pontos. Aí você consegue pegar entradas por Pubeck e também entradas por cruzamento de médio. Vamos dar uma olhada agora. No gráfico de 5 minutos, cruzamento de médio, que deu um cruzamento na parte da manhã às 9h50, mas não deu gatilho claro de entrada, porque o preço estava lateralizado. Agora sim, aqui às 11h da manhã, às 11h20, ele deu um cruzamento de venda, fez esse Kendo 28. Um Kendo que veio quase romper a VWAP, rompeu a parte do corpo. Esperou a vela 29 começar a se formar, entrou vendido mais ou menos por aqui, no movimento desse pavio. Stop loss lá em cima, 40 reais em cima desse Kendo de referência. E veio trazendo aqui, até a primeira banda. Pegou 88 reais. No meio do caminho, passou um calor, passou sufoco. Muita gente caiu fora da operação. Quem aguentou, conseguiu pegar até a primeira banda. Ok? E depois o preço ficou mais... Agora aqui, as duas horas, deu um cruzamento de compra. Mas aquele cruzamento mais curtinho, para pegar aqui, no máximo, até a VWAP. Pegou mais 20 reais aqui. Quem teve mais coragem, esticou a operação e pegou 44 reais. Vamos dar uma olhada agora no cruzamento no minuto. Deixa eu pegar aqui no minuto. No gráfico de um minuto, é um gráfico mais agitado, mas eu tenho mais... Como ele tem mais detalhe, eu tenho mais oportunidades de entrar na operação. Na parte da manhã, lateral, chato. Esse cruzamento aqui, só depois desse Kendo de força, entraria aqui. Passaria um pouquinho de calor aqui. Stop não seria pego, mas stop caro. E depois trouxe a operação aqui. Não valia muito a pena não. Mas conseguiu pegar entradas por pullback. Isso aí, ó. Quem não pegou esse cruzamento, que era um cruzamento difícil, porque o preço vinha lateralizado, entrou por pullback e sim surfou. Depois o preço consolidou ali em cima, ficou lateralizado. E na volta, deu uma entrada de venda não tão confiante, mas quem arriscou, passou um pouquinho, demora, mas depois veio 53 reais. E quem esticou um pouquinho mais, trouxe até lá embaixo. Pegou 146 reais. Ou se não, pegou pullback, depois um pullback lindo aqui, ó. Pegou um pullback aqui, ó, usando a VWAP como gatilho. E aí sim, pegou mais de 82 reais. Depois, na volta, o melhor cruzamento aqui, ó. Já as 11,55, cruzamento de compra aqui. Mesma coisa, quem saiu na VWAP, 30 reais. Quem esticou, olha que lindo, né? Muito rápido, chegou lá e pegou 119 pontos aqui nessa subida. Depois, na volta, deu uma armadilha falsa. Aqui, cruzou, descruzou. É difícil pegar, mas, ó, depois do movimento, pega a volta, aí sim. Pegou uma compra mais ou menos por aqui. O gatilho não foi tão claro, mas pegou ali mais 40 reais. Então, hoje, assim, ó, entre as entradas do minuto, é, teve mais entradas boas do que entradas ruins. Então, não foi um dia tão ruim, não. Deu pra pegar suas entradinhas. Não é um cenário que eu gosto de operar. Lembra que eu gosto de esperar o preço bater lá na segunda ou terceira banda. Mas, quando ele faz um zigue-zague entre a primeira e a primeira banda de baixo, ele anda 700, 900 pontos e aí te dá oportunidades, ok? Vamos dar uma olhada aqui no Renko, ó, Renko 5R. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos pegar aqui o Ondas de Choque, tá? Olha aqui, ó. Mesmo esse movimento aqui, ó, você conseguiu pegar algumas entradas por pullback, ó. Você vê que, a partir das 10 da manhã, ele deu entradas. Aqui quase foi estopado, né? Conseguiu pegar 3, 4 entradas aqui. Aqui entradas melhores, aqui, ó, pegou, né, entradas ali de 30, 40 reais. Depois aqui foi estopado, não tem problema. Na volta pegou mais algumas entradinhas aqui. Então, hoje, ó, nesse movimento que ele fez ali, deu pra pegar suas entradinhas. Na verdade, aqui não pegou porque aqui foi aquele pavio de um minuto. Foi muito rápido, nem deu tempo de pegar. Mas aqui, ó, quem operou das 10 da manhã aqui até o meio-dia, conseguiu pegar lá 3, 4 entradas ali e conseguiu chegar perto da sua meta e chega por hoje. Gestão de risco é o mais importante pra você. No dia de hoje, a sexta parte da saga leitura de candlestick. Começou semana passada, quando eu falei dos tipos de candles. Depois, aula 2, a gente viu o gatilho de entrada por rompimento de velas. Na aula 3, traçamos Fibonacci. Ponto de stop gain, stop loss. Na parte 4, vamos deixar mais avançado. Colocamos indicadores de VWAP pra ver a localização do preço e achar regiões de exaustão de alta e exaustão de baixa. E também colocamos a média 9 em cima do gráfico. Mais um modo de confirmar. Setup 9.1 Larry Williams. Rompimento de média móvel. Imbatível. Ontem, a gente viu figuras gráficas de reversão. Topo duplo, fundo duplo, ombro, cabeça, ombro. Pra ajudar ainda mais a enxergar essas reversões e o possível movimento de alta ou de baixa. Ok? E hoje, na sexta parte dessa saga, vamos colocar no gráfico de 5 minutos, eu vou colocar o MAC de histograma. E no gráfico de 15, o estocástico lento. Vai me ajudar a avisar que vai ter mudança e vai me ajudar a esticar essa operação. Imperdível. Vamos direto pro gráfico. Eu tô aqui, ó. Mini índice, do lado esquerdo. 5 minutos. Ontem, ó. Já tá com a média 9 aqui. Já tá com a VWAP também. E aqui, ontem, a gente viu o nosso fundo duplo. Né? O W. E aqui no lado direito, eu tenho o mini índice no gráfico de 15 minutos. Tá? Onde o preço caiu até a segunda banda. Deixou aqui o martelão. E esse candle aqui confirmou que o preço vai começar a subir. Tá? Então, nós vamos operar rompimento de candles. Mas eu tô... Eu vou trabalhando com várias informações pra me ajudar ainda mais a confirmar a minha entrada. Ok? Então, aqui, ó. No lado esquerdo, que tá aos 5 minutos, eu vou colocar o MAC de histograma. Vamos aqui, ó. Indicadores. Mais indicadores. Vamos colocar aqui, ó. O MAC de histograma. Inserir. Ok. Pronto. Coloquei aqui o MAC de. Vamos configurar aqui o MAC de agora, tá? Clico aqui em cima do histograma. Botão direito. Propriedades do histograma. Aqui, ó. Na média longa, eu vou mudar 26 pra 55. E média curta, 26. Eu mudo pra 12. Perdão. 12 pra 26. Então, ficou 55, 26 e 9. Ok? Por trás disso, é um cruzamento 9 e 20. Cruzamento clássico. De novo, botão direito aqui, ó. Inserir média móvel. Vamos colocar a média móvel de 9 períodos também em cima do MAC de. Essa linha azul. E vamos deixar uma cor aqui, ó. Regra de coloração. 2BV padrão. Fica aqui, ó. Vermelho embaixo. Verde em cima. O eixo zero. Se você que não conhece o MAC de histograma nessa configuração e quer aprender mais, vou deixar aqui nos cards uma aula completa que explica o MAC de. Ok? Pronto. Já está configurado aqui. E no lado direito, aqui eu tenho um gráfico de 15 minutos. Eu vou colocar aqui o estocástico lento, ó. Indicadores. Ó, deixa eu só selecionar aqui. Pronto. Indicadores. Estocástico lento. Olha aqui, ó. Já está aqui o estocástico lento. Ele trabalha com a média 14,33. Então, eu só vou pintar aqui, ó. Uma das médias na cor vermelha. Para que eu possa ver também aqui no estocástico. Cruzamento de médias. E vou pintar também esses níveis aqui, ó. O estocástico trabalha com 0,100. Também, se você quiser conhecer mais sobre o estocástico, vou deixar aqui nos cards. Uma aula completa explicando isso. Hoje só a configuração e como nós vamos operar aqui, ó. Então, propriedade de escala de preço. Vamos aqui, ó, na grade fixa. Vamos aqui, ó. O 20, eu vou pintar na cor vermelha, que é a exaustão, né, de baixa. O 80, vou deixar na cor azul, exaustão de alta. E o 50, metade do caminho, vou deixar aqui numa cor cinza. Pegar o cinza aqui, ó. Pronto. Marquei, então fica 20, 50 e 80. Pronto, né. Então, quer dizer o quê? Região aqui, ó. Abaixo do 20, região sobre... É sobrevendido. Já caiu demais. Vai subir. Acima de 80, região sobrecomprada. Já subiu demais. Vai cair, tá? E aqui, ó, tem o cruzamento do MACD, tá? Então, só pra ver aqui, ó. Eu já poderia usar somente o estocástico. Perdão, o estocástico aqui, ó. Quando ele cruzou. Deixa eu pegar uma caneta pra mostrar bem aqui, ó, tá? Então, nessa aula que eu falo estocástico, eu explico melhor. Mas olha aqui, ó. Então, eu tô observando aqui, ó. Que o preço caiu forte, né? Fez aqui o meu martelo, tá? Que é um candle de reversão que o preço vai começar a subir. Aí, ó. O estocástico já está na região abaixo do 20. Região de sobrevendido. Aqui houve o cruzamento do estocástico. E o gatilho do estocástico lento é aqui, ó. Quando ele passar da região do 20. Então, nesse momento aqui, ó. Deixa eu até... Nesse momento aqui, ele passou da região do 20. E é onde confirmou a minha entrada. Porque lembra? A gente vai entrar comprado onde? A gente vai entrar comprado bem aqui, ó, né, ó. Quando romper esse candle. Então, eu entraria bem aqui, ó. Bem aqui eu entraria. Então, o estocástico me ajuda a confirmar isso aqui. E desse lado aqui, eu tenho o MACD. O MACD também trabalha com eixo zero, ó. Trabalha com eixo zero, né? Então, bem quando a troca do... A troca aqui do eixo, de baixo pra cima, é o cruzamento 9,20 do... Do MACD histograma, tá? E aqui, então, nesse momento, confirmaria uma possível entrada também, tá? Aqui também eu tenho aqui, ó. O rompimento na vela 65. O rompimento que a gente viu ontem, né? O rompimento do candle na média 9. Setup 9,1 de Larry Williams pra confirmar a minha entrada. Eu tenho aqui, ó. Fundo duplo W. Rompeu aqui o T. Rompeu o topo aqui. Então, tem várias referências me ajudando. Depois que eu entrei e comprado na operação, o próprio estocástico lento me ajuda a esticar a operação. Então, ele mostra que tem força pra subir até aqui. Aqui já começou a chegar numa região de sobrecomprada. Quer dizer, por aqui o preço já subiu demais. Tá cansado. Pode ser que ele venha a cair. Também já tá no final do dia. E mesma coisa aqui, ó. Enquanto o histograma estiver verde pra cima dessa média azul aqui, ó. Da média 9. Eu poderia esticar também a superação até essa região aqui. Depois, quando eu vim perder força, tá? Aqui me deu um alerta, né? Quando deu esse movimento aqui, né? Você ficou mais atento aqui. Mas depois o preço continuou se movendo. E aqui no estocástico tava bonito de subida. Então, é assim que você vai começar a operar mais, né? Com mais ferramentas. Tem gente que não gosta de muita ferramenta. Deixa mais limpo, tá? Então, assim, ó. Mas faz um teste. Vê se pra você encaixa. Trabalha com dois gráficos. Trabalha com o gráfico de 15, um de 5, né? Trabalha aqui com o MAC de histograma pra ajudar a esticar a operação e pra avisar que vai ter reversão, tá? E aqui, estocástico lento funciona melhor em tempos gráficos maiores. Você pode usar também, em vez do estocástico, pode usar o IFR, tá? Acima de 30 minutos fica melhor também. Então, você começa a ter mais ferramentas que vão confirmar o seu gatilho principal, que é o rompimento de quentão. O gatilho principal, onde eu vou entrar, é quando eu romper esse quentão de referência no gráfico de 15 minutos. Mas, em paralelo, eu tô vendo ali, nos 5 minutos, rompimento de média, tô vendo cruzamento, tô vendo o estocástico cruzando, tô vendo o MACD cruzando, tô vendo várias outras ferramentas confirmando que o preço pode subir. E depois que ele começa a mostrar uma tendência de força, me dá mais segurança pra esticar essa operação. Aqui, passou um pouquinho de calor, porque no meio do caminho tinha uma VWAP. E você já sabe, quando tem VWAP no meio do caminho, é uma baita região de liquidez que pode dificultar o preço. Então, assim, ó, se você não assistiu as 5 partes iniciais, assista, eu vou deixar os links aqui embaixo, tá? Essa é a sexta parte. Será que tem uma sétima parte? Vamos deixar isso mais robusto? Deixa nos comentários se você quer dar uma dica sua aí pra melhorar ainda mais essa estratégia. Estamos agora no mini dólar, no gráfico de 5 minutos. Hoje o preço bem lateralizado. Amanheceu em gap aqui, ó. Um gapzinho aqui de 6 pontos. Ficou zigue-zagueando. A parte da manhã até que deu movimentos bons aqui, ó. De 23, 24. Moitos rápidos aqui, ó. Nessa movimentação aqui das 9h30 aqui até as 10h da manhã, vocês vão ver que deu boas entradas ali por retorno à média. Aqui, ó, daí a partir das 10h até o meio-dia o preço ficou muito lateral. Não andou quase nada aqui, 10 pontos só. Depois ele veio no movimento mais brusco, meio-dia. Daí subiu aqui. Entradas por pullback. Depois uma queda mais lenta e acabou vindo aqui. Então vamos dar uma olhada agora se deu... Quais foram entradas que deram aqui, tá? Mas olha aqui, ó. Na métrica do dia, da máxima pra mínima que tá sendo agora aqui, ó. Ele andou só 35 pontos. Lembra que o dólar anda de 85 a 100 pontos. Então tá bem abaixo, né, da média de movimentação. Vamos pegar aqui o cruzamento de médias nos 5 minutos. Deu essa entrada de venda um pouquinho melhor, mas, ó, muita armadilha. Na verdade, não é pra operar quando tá lateral. Se eu pegar com o gráfico de 2 minutos aqui, ó. Vamos ver se tá um pouquinho melhor aqui, ó. Deu até pra pegar essas entradas de manhã aqui, ó. Né, entradas aqui. Deu pra pegar ali, ó. 7 pontos nesse movimento que eu falei aqui das 9 e meia até as 10 horas da manhã. Daí o preço ficou mais lateral. Aqui, movimentação mais agitada, meio ruim, né. Muita torre gêmea aqui, muita agressividade no gráfico de hoje. Não é muito bom, não. Mas na parte da manhã, cruzamentos, scalpzinho rápido, tá. Mas o melhor cenário que deu pra operar aqui hoje, ó. Vamos pegar o gráfico de 2 minutos mesmo. Foi operar retorno à média, né. Quanto à lateral, o famoso bate fora, bate dentro. Até esses dias eu subi uma aula aqui, ó. Né, espera bater fora, espera bater dentro. Pega essa volta aqui, pode, né. Quem pegou todo o movimento, depois comprou de novo. Saiu aqui, ou esticou até aí em cima. Lembra que o retorno à média, bate fora, bate dentro, né. É, quanto mais lateral é melhor. E aí você pode pegar, porque quando tá em tendência, você pode sair. Você tem que sair na média, né. Agora, quando o preço tá bem lateral, que é esse caso. Eu posso arriscar o movimento zigue-zague completo. Compro na banda de baixo e vendo na banda de cima. E vice-versa, tá. Então, quem arriscou, ó. Conseguiu pegar essa movimentação legal aqui. Depois você viu que o preço só nem chegou nas bandas. Aí, ó. Ele deu esse movimento mais brabo. Mas quem esperou aqui um bate fora, bate dentro. Conseguiu pegar essa movimentação aqui ainda de 20 pontos. Mesma coisa aqui, ó. Aqui mais limpo, né. Bate fora, bate dentro. Entrou aqui, sai na média. Ou traz aqui até a banda de baixo. Então, quem operou scalpezinho e retorno à média aqui, ó. Não foi nem scalpe. Foi operações um pouquinho mais longas, né. Como o mercado tava bem lateral, conseguiu pegar boas oportunidades. Vamos dar uma olhada agora no mercado internacional. Eu tô aqui no EuroCD, no gráfico de M5, 5 minutos. Olha aqui. Hoje o preço lateralizado também, ó. Entre o pivô e a primeira banda de pivô. Ficou zigue-zagueando aqui. Agora, a partir do medílio, começou a andar um pouquinho mais. Então, pouquíssimas entradas aqui. Quem operou retorno à média, mas não vale muito a pena fazer operação curta. Quando se opera mercado internacional. Olha aqui, ó. O S100. Nasdaq. Deu essa entrada de compra. Entradas por pullback. Também, a partir das últimas vezes, quando abriu o mercado americano. O S500 também, ó. Mesmo cenário, mas não foi movimentação esboza. E também um gráfico meio agitadão. Entradas por pullback. Mas nada assim muito bom de operar hoje. Já o ouro. Levemente em queda também, né. Nada. Nenhuma entrada assim também muito boa. Né. Petróleo Brent. Petróleo Brent já fez um zigue-zague um pouquinho mais amplo, né. De entradas por cruzamento aqui de compra e venda. Tá. E o Bitcoin. Esse não para de subir. Entradas por compra por pullback. E pra fechar o lado de hoje, os principais indicadores, ó. Europa. DAX da Alemanha 0,78 de alta. Reino Unido 0,31 de queda. Mercado asiático aqui, ó. Índice de K. Caindo 1,37. Caiu forte. Hong Kong 1,91. Aqui eu tenho mercado americano. Dow Jones 0,27 de queda. SP500 0,10 de queda. E Nasdaq 0,15 de alta. Petróleo Brent continua caindo. 0,37 de queda. 77,74. O preço do bairro do petróleo. O ouro. Vocês viram que caiu também 0,30 aqui, ó. Mas ainda acima dos 2 mil. E a criptomoeda não para de subir, ó. 3,76 do Bitcoin. 43 mil dólares. E Ethereum 2,2. Quase 300 aqui já. Quase 3% de alta aqui, né? Não para de subir. E se você é novo aqui, eu já convido você pra se inscrever no canal. E se gostou do vídeo, dá aquele baita joinha, aquela curtida pra ajudar o canal. E se quiser ajudar ainda mais, tem um botão aqui embaixo, seja um membro. E a partir de 4,29, você pode ser membro do canal. E durante as lives, tem sala VIP pra você. E também tem vários vídeos exclusivos pra membros, ok? Curte o vídeo, compartilha com o seu amigo e deixa nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula.